Olá, pessoal! Você vai para o seu trabalho? Ou você vai para o seu trabalho? O que você vai fazer? Tudo isso! Você é o seu自由! Você é o seu próprio país, Zalta. Mas só uma única coisa que tem. É... O seu dinheiro para você. O seu dinheiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro... O seu dinheiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro... O seu dinheiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro... Você é o seu dinheiro... Você é o seu dinheiro... Ela é um simples pensamento... Aqui você tem uma coisa que todos existem. Você consegue ter uma coisa que você pode ter. O que você pode ter que ter uma camada e a casa é um dia. Quando você pode ter uma camada... E quando você pode ter uma camada, a gente pode ter um dia. Ahahahahahah... Você é bem... Tem um navio, parece que tem um navio. Você pode me trazer para o Giddo? Mano... Que loucura, Viando! Já começou... Ah, tá. Essa cidade... É... Free City, né? Cidade livre. A única regra é... Todo mundo tem que... De tudo! Como se fosse um navio. É isso aí. Essa é a visão dele sobre o socialismo? Meu Deus. O que? Vai, sai de baixo. Oh, Serum Intellect, isso é interessante. Ah?! Pronto, like! Like eu vou dar pro atua-me ao meu amiguinho aqui, ah? Vai terminar, telect, O que foi que eu consegui? Consegui dele. O que é isso? Não tem aqui a missão. Está aqui. E fish filé. Good old times. Memory of a fish. Mas rapaz que lugar gigantesco esse lugar cara que ódio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um segel. De inteligência. Quem está com um segel de inteligência? Não é ela. O que é isso? O que é isso? Eu preciso de leon quails. Need Lion, talvez Monster The Witching Voice Matar um inimigo que possa fazer chuva Alguém. e aí e aí o equipamento tem estado com o negócio liberado Que bonito o sapato Espera, está aqui Ah, já tem tudo Olha o meu cocô aqui, amigo Vamos para cá Opa, hein E para cá, tem o que? O que seria isso aqui? Tem a ver com fogo O maluco Ah, eu te ouvi cara Caraca, eu ouvi ele Estou doido Estou escutando um barulho Cara Que loucura Eu fiquei tipo O maluco escutando Eu estou buscando barulhos E não tem Caraca 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 Vamos lá, vamos fazer as... as suai do Questus. Eu sei que eu tô... tipo, é porque eu tô meio que tomando o meu tempo. Eu não acho que vale a pena eu sair correndo com o jogo. Pra não acontecer o que aconteceu com o Super Mario. Que eu cheguei no último chefe. Eu não consegui matar porcaria nenhuma porque eu tava com... Com basicamente pouco level. Sabe? Acho que é mais rápido eu vou dar aqui. Ah é? Meu biscoito. E aí? E aí? É ó... Ok 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 O que é essa missão aqui? O que é isso? 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 Tchau! Tchau! Espera, ok. Pai de question. Memorias de um bicho. Ok, eu preciso achar os Need Lions, né, que ele falou. Ok. Quais seriam os Need Lions? Eu consegui 3 skills. Quais seriam os Need Lions? Quais seriam os Need Lions? Quais seriam os Need Lions? É como eles ficam os Neuro Sisão dos ladros. É realmente só que eles caminam na parte do Hoje. Toma! Toma, porrada da luz. Toma, não, aqui. Ah, a gente precisa do Lion. É, como se fosse uma versão melhorada do Needle Bear. O Needle Bear não, More Bear. Pronto, ok. Consegui, consegui, agora eu preciso achar isso aqui. O que eu posso achar? O que eu posso achar? Ah, uma criança? O que eu posso achar? Sim, sim. Não, não, não. Não, não. Eu preciso de um tempo. Vamos lá. Ta-da-m, ta-da! Peacebringer! Opa, ta-da-m, ta-da-m! Uh... Ok... O que é isso? vou pegar vou pegar mas 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 eu vou pegar os peixes por filho o fato de que demora isso tudo para o quinto personagem aparecer o que você tem que ver com que você não vai sair do mundo sabe que você é um grande sério eu acho que você é um homem que 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 era mas é isso, mesmo que eu não sei Ainda não, não há nada. Mas, eu, eu gosto de ir à Mano de Deus. Eu vou te dar... Me ajudar... Eu vou te dar... E? Eu vou te dar... Eu vou te dar... Eu vou te dar... Mas, se você ir para a Mano de Deus, Se você quiser ir embora, você tem um grande pão, e você vai te defender dos homens e não vai te ajudar. Você vai voltar para o meu lugar e você vai passar por um caminho, Zarta. Mas aqui é um lugar legal, né? Você tem que estar com a roupa de nós. Você também mora em Zarta. Você vai estar com essa roupa de fantasma, então eu quero ir para o meu lugar. Eu quero que você tenha um marco de um marco. Eu não vou ir para o meu lugar. Eu não vou para o Giddo. Eu não vou para o Zalut. Eu não vou para o Zalut. Você não pode usar o Zalut. Você não pode usar o Zalut. Mas... Você também tem um encontro. Ok. Um pouco antes, tem coisas estranhas que aconteceram. Ok. Tem coisas estranhas? Temos que ver aquele mar, é que é normal. Mas... ... quando... ... está na frente, vai entrar em um grande barco. Não vamos para o Zalut. Por causa disso, ninguém também pode ver o mar. Você não sabe o que... Eu não sei se. Eu tenho que comprar uma sala de casa. Você não pode esperar. Não, não! Estou preocupada. Por favor, vamos nos perguntar sobre isso. Primeiro que essa mulher não deveria ter fugido da vila, né? Aí ele falou com ela. Vamos nos perguntar sobre isso. Aí ele falou com ela sobre isso. Aí... Oh, seus crianças, você... Você não tem o filé de peixe que eu preciso para os caras, não? O que foi que eu ganhei? Não, não! Ele está apontando para ir para lá. Agora que eu vi, a Quest está apontando para o mundo para cá. E aí... Ela falou que prefere muito mais a cidade e tal. Ela até... Ela ameaçou um... Um viajante para trazer ela junto, não sei o que, não sei o que lá. Caceta de água! Parababababababababababab- Cada um negócio... E aí, ela falou, ah, não vai ter, você meio que se deu mal, porque todo mundo que tenta passar com um barco, a maré cria uma barreira e impede qualquer pessoa de simplesmente pensar em passar. Eu acho, não tenho certeza, mas me parece que a mana tá meio zoada, né? Tadinha da Hina, de base, coitadinha. Tá, 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 tá. O que? Aí, vamos cá. Tá, essa aqui não pode melhorar, isso aqui? Quase. Ah, pode melhorar aqui, né? Ou não, vamos esperar chegar nos 60. Hum, saiba. Você, você vai ganhar um... Vamos pôr 200 da água pra pôr teu sal, né? Bonitinho. Amigo, é, pra eu fazer o que? Já, 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 já. E aí, eu vou conseguir esse, esse filé de água que você quer, cara. Eu fiz filé. Ah, tá. Nossa, agora que eu decotei, hein? É o nome de um inimigo. Eu tenho que matar esses bichos. Três, três, quatro, quatro. Ah, não é? Não, não vá atirar! Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma pressão. Eu vou te dar uma pressão. Eu vou te dar uma pressão. Ele tem 4 de 5. Ele tem uma pressão. Eu vou te dar uma pressão. Então ele me enganou o outro. Vá para o inimigo! Agora faz todo sentido, né? Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Eu não troquei de personagem, não. É pra abrir isso aqui! É isso! Tudo certo? Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! Não, não, não. Vá para o inimigo! Vá para o inimigo! E aí E aí E aí Para que eu consigo achar mal o peixe ou não? Essa mão aperta o botarrado. Eu não vou achar mesmo. Pior que quando eu conseguir mais, né, elementos, eu vou ter que escolher qual elemental eu vou botar. Mas eu vou tentar pegar as skills de elementais. Não que eu tenha. Se isso faz sentido. Agora eu só preciso matar mais um daquele peixe. Mais um. Apenas um. Apenas um. Apenas um. Apenas um. Meu Deus. O que é isso? Volto Agora eu vou poder vou bober Não posso esperar voltar tudo de novo Só para sair com a forrada com os bichos Passei reta para cá Toma essa porcaria aí Me fez sair na porrada com os bichos por causa disso Ai que barulheira O pai dele também foi um alma E se matou Eu não acho que eles vão no final acabar se sacrificando não Eles vão achar uma forma de ficar vivo Mas matar a Rina Sei lá, foi um midpoint meio Não, nem midpoint eu acho Ficou muito cedo Ficou muito fácil Ah, eu não acredito que não sei o que é isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?